Ó, Digão, agora voltar pra música aqui, pra senão a gente vai enveredar por esse caminho aí. A gente vai falar 20 e tantos anos de Raimundo, mais de 25 anos. Mais de 25 anos, galera. É ele aí, sem tirar de dentro. Qual que é a maior dificuldade pra manter no rock? Porque a gente sabe que o rock sempre teve o hype, né? É. Ele falou do Charlie Brown, era a abertura da malhação. Pô, os Raimundos também... Charlie Brown é pop. Tá louco. É referência pro cara. Você não pode falar mal do Charlie Brown, não aceito. Olha o Faustão me derrubendo de novo, galera. O Charlie Brown. Presta atenção. Você não entende rock. Você não entende rock. Existe uma coisa que chama-se rock and roll. Você entende só de samba rock. Pop. Pop. Tá doido. O Charlie Brown. Pega o primeiro CD do Chorão. Não, tá bom, deixa. Ele vai ter que até que... E aí a pergunta é, como que é manter essa banda que, pô, todo mundo gosta pra caramba, todo esse tempo assim, sabendo desse lance, tem o hype e não tem, e tem gente ainda que fala, ah, o rock acabou, o rock morreu. Ou como que é isso aí? Véi, sei lá, velho. A gente é meio maluco e vai fazendo e, sei lá, eu amo o que eu faço, né? Eu acho que é isso que mantém a... Quando a gente sobe no palco, a galera sente a vibe, né? Sente que o Raimundos ainda tá vivo, que a força do Raimundos tá aí. Então é isso, cara. É falar a verdade, cara. Eu acho que o mais importante de tudo é mostrar a sua verdade, né? A gente não é aquela banda que, ah, agora, pô, vamos seguir esse sucessinho aqui agora. Ah, não, vamos atrás disso aqui. Não, o Raimundos sempre trilhou o caminho dele e um pouco se lascou, né? Pro hypezinho da hora, enfim. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu gosto e, velho, a gente tem aí uma... Graças a Deus, tem uma galera que tá sempre acompanhando a gente. Eu acho que...